Olá tudo bem? Me chamo Pedro e por muitos anos sofri de insônia e depressão e hoje quero te contar como me curei desse mal usando o Captril. Se você está aqui é porque quer saber um pouco mais sobre o Captril, como ele funciona e quais os benefícios que ele pode oferecer, não é mesmo? Então pode ficar tranquilo, pois você está no lugar certo. Quem é que nunca sentiu uma tristeza profunda, culpa, baixa autoestima, estresse? Quem é que nunca se deitou na cama e ficou rolando de um lado para o outro, sem conseguir pregar o olho, pelo menos uma vez na sua vida? O fato é que esses problemas acontecem mesmo e ninguém está livre de passar por isso, nem mesmo de passar por uma depressão. Captril o que acontece é que a falta de conhecimento sobre esse problema, muitas vezes, acaba dificultando o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. O fato é que a depressão é um problema sério, que deve ser encarado também de uma forma séria, afinal, não é frescura e nenhuma fase que passa logo. A depressão é sim uma doença, que deve receber o tratamento adequado para que não se tenha maiores problemas. Para quem não sabe, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina, possuindo uma média que supera os índices mundiais. É por isso que não se pode deixar o problema de lado e sim procurar uma solução para que ele seja resolvido da melhor forma possível. Então, o que você precisa saber é que existe uma solução para isso e ela se chama Captril. Então, se você está mesmo interessado e quer saber um pouco mais sobre o poderoso Captril, continue lendo e descubra todos os detalhes. Onde comprar Captril se você já conhece o Captril, deve estar ansioso para comprar, certo? Bem, antes disso, saiba que o Captril é um verdadeiro sucesso e está vendendo muito e já existem pessoas mal intencionadas vendendo falsificações por aí, por isso é preciso ficar alerta. Para que você tenha total segurança, compre o seu Captril apenas pelo site oficial do fabricante. Dessa forma você terá a certeza de estar comprando um produto original e muito eficiente. Mais do que isso, comprando pelo site oficial você ainda vai contar com descontos exclusivos e a garantia total de satisfação ou sem dinheiro de volta. Então, não perca mais tempo e compre agora mesmo o seu Captril para ter muito mais qualidade de vida e disposição. Captril onde comprar? Afinal, o que é Captril? Pois bem, depois de muitos e muitos anos de pesquisas e estudos, cientistas de uma importante universidade brasileira concluíram o desenvolvimento de um suplemento que pode mudar o mercado. Atualmente ele já é um líder de vendas e considerado um dos melhores quando o assunto é saúde e bem-estar. O melhor de tudo é que o Captril é desenvolvido unicamente com ingredientes naturais selecionados. É por isso que o seu uso não causa efeitos colaterais e nem possui contraindicações, podendo ser utilizado por todas as pessoas que queiram aproveitar seus benefícios. Sem dúvidas, o fato de Captril ser completamente natural é o seu grande diferencial, visto que a maioria dos remédios indicados para o tratamento da depressão são tarjas pretas. Além disso, ainda causam uma grande variedade de efeitos colaterais bastante desagradáveis. Pensando justamente nisso e que o Captril foi desenvolvido, para que pudesse ser uma opção natural e sem causar ainda mais problemas. Tudo isso, usando uma tecnologia avançada, completamente capaz de prevenir e também de curar a depressão. Quais os principais benefícios do Captril? Como já foi dito, o maior e melhor benefício que você terá usando o Captril é a possibilidade de ter muito mais qualidade de vida e disposição sem quaisquer efeitos colaterais. Por isso podemos dizer que o uso de Captril oferece apenas benefícios para quem utiliza, afinal, é seguro e não tem efeitos colaterais, podendo evitar e até tratar a depressão. No entanto, por ser um produto muito completo, os benefícios de Captril não param por aí não, veja só. Ajuda a aumentar a concentração. Alivia o estresse. Melhora o estado do humor. Ajuda a acabar com a insonia. Atua no organismo estimulando a produção de serotonina. Ajuda a promover a sensação de relaxamento e paz. Atua melhorando a excreção de melatonina. Reduz ou acaba com os sintomas da depressão. Ajuda a melhorar a função da memória. Atua ativando bom humor. Aumenta a sensação de bem-estar. Oferece muito mais energia e disposição para o dia a dia. Tudo isso para que você possa se livrar dos problemas da depressão e aproveitar mais a sua vida, com muito bem-estar e qualidade. O que dizem os especialistas a respeito de Captril? Depois de muito tempo de pesquisas e estudos, Captril foi desenvolvido pelos melhores especialistas do mercado e é considerado por todos como um produto extremamente revolucionário e benéfico. Ele é completamente natural, oferecendo benefícios imediatos aos pacientes, sem nenhum efeito colateral. Mas nenhum produto ou remédio do mercado atual faz isso. É por isso que o sucesso de Captril não é em vão e se justifica, afinal, ele é realmente muito bom. Tudo isso ocorre principalmente por causa do poder do triptofano, que oferece resultados rápidos e de forma definitiva, estimulando a ação a serotonina, que é indispensável na resolução de problemas de depressão. Atenção não compre o Captril e nenhum outro site anúncio.